Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Miss Piauí Globo dois mil e vinte e um, um show de beleza e simpatia, com vocês, os apresentadores, Ítalo Mota e Xênia Magalhães. E é com essa alegria que a gente diz com o maior prazer, boa noite Piauí, boa noite Brasil, começa agora o Miss Piauí Globo dois mil e vinte e um, uma grande realização do sistema do dia de comunicação, licenciado pelo Miss Globo, um evento que promete um grande espetáculo de arte, cultura, dança e principalmente de muita beleza. Por falar em beleza, ao meu lado, quanta honra poder dividir o palco ao lado desta grande mulher que já foi Miss Piauí, Xênia Magalhães. Boa noite, quanta honra. Boa noite Ítalo, boa noite a todos. A honra é toda minha, você sabe disso, sou super fã do Ítalo. E eu te digo uma coisa, Ítalo, tá preparado? Preparou o coração? Preparadíssimo. Porque vem espetáculo aí, viu Ítalo? Olha, exatamente. Para a gente começar, eu te convido para conhecer um pouco mais sobre a importância desse concurso para o estado do Piauí. Piauí que é um estado de grandes riquezas, seja na arte, na cultura, na sua gente. Um Piauí de muito talento. Conheça agora a importância do Miss Piauí Globo para o estado do Piauí. Piauí, terra querida, terra do sol, Piauí de belas mulheres e muitas riquezas. Piauí de águas fornas e cristalinas, com seus dois rios que se encontram e deságuam no maior delta em mar aberto das Américas. O delta do Parnaíba, com suas dunas de areias brancas e um pôr do sol cinematográfico. Um Piauí de encher os olhos, terra da gastronomia de cores e sabores. Tamarizabel, da carne de sol, da paçoca. Dos doces feitos com seus frutos típicos, como o caju, que se desdobra em receitas que vão além. A Nossa Cajulina, que levou sucesso na letra de Caetano Veloso. Um Piauí de riquezas culturais, de grandes festivais. Um Piauí formado por belas paisagens, como o Quênio do Coti, com seus belos paredões de rocha. Piauí das sete cidades de pedra. Piauí de grandes escritores. Mário Faustino, Assis Brasil, terra de Torquato Neto. Piauí terra querida, filha do sol do Equador, terra de gente que sabe acolher. Aqui, a beleza feminina flora. Em cada canto desse estado, a poesia ganha forma nas mulheres, que despontam nas mais importantes áreas de atuação. No BIS Piauí Globo 2021, não é diferente. Oito candidatas representam a beleza da mulher piauiense na sua mais pura essência. Essência que vai além da sensibilidade. A mulher do Piauí de atitude, de representatividade. A mulher que sabe onde quer chegar. O MIS Piauí Globo 2021 chega para enaltecer ainda mais o nosso estado. Que além das riquezas, tem as mais belas mulheres desse país. Sejam bem-vindos ao mais belo espetáculo de beleza do Piauí. Bem-vindos ao MIS Piauí Globo 2021. Esse é o nosso Piauí, um estado que tanto nos orgulha. E o MIS Piauí Globo é esse concurso que veio para enaltecer o nosso estado. Só lembrando que o MIS Piauí Globo é licenciado pelo MIS Globo. Em parceria com o sistema O Dia de Comunicação. Através da O Dia TV. Que traz a coordenação do grande e querido Mariano Marques. E olha, o espetáculo está apenas começando. Tem coisa boa agora, hein, Xênia? Fiquei sabendo que vai ter um grande lançamento agora. De um dos nossos artistas piauiense, né? Para quem está acompanhando a transmissão. Lembrando que também pelo portal O Dia.com. Você pode acompanhar de qualquer lugar do mundo. Essa apresentação traz uma pessoa muito especial. Um grande talento da música. Ele é Franklin, cantor, compositor, ator e coreógrafo. Passou pelo sucesso da banda UEPA, seguiu carreira solo. E participou de uma seleção com um dos maiores nomes. Na verdade, um dos maiores produtores do cenário musical brasileiro. Que é o Rick Bonadio. Responsável pelo sucesso de Mamonas Assassinas, NX Zero. Dentre tantos talentos. E hoje, ele lança a sua nova versão e os seus sucessos musicais. Intitulado, Jotequero e The Ways Love. Jotequero é uma paixão, na verdade, uma música em espanhol que fala sobre fogo e paixão. Já pensou? E The Ways Love tem a sua versão em inglês, que é uma música pop e dançante. Com uma alerta de que o caminho é sempre o amor. E mostrando o grande diferencial de que um artista piauiense pode levar aos palcos do mundo. Acredito que todo mundo já deve estar curioso para saber, né? Então, já ia perguntar se estão todos preparados para esse verdadeiro espetáculo. Porque o Franklin, ele é sucesso. É sinônimo de sucesso. Com vocês, Franklin, o Epa! Oi, meu nome é Franklin. Sou cantor, sou artista. Sou gente como qualquer outra pessoa. Antes, eu tinha muita pressa. O som dos ponteiros e o relógio me incomodavam bastante. Eu tinha medo do tempo. De ficar para trás ou cravejado em um roteiro inamovível. E ficar ali, em permanência estática e cômoda. Seguindo à risca um conceito sólido que eu tinha sobre mim mesmo. Mas foi aí que precisei do tempo. Justamente para o tempo me mostrar que eu precisava dele. Eu precisava desacelerar. O que parecia um vilão acabou se tornando meu maior aliado. Com isso, veio a minha desconstrução. E percebi que somos mutáveis. Ainda bem. Era tudo o que eu precisava naquele momento. Me permitia essa mutação. Para poder me jogar no novo. E dessa vez, sem pressa. Sem filtros. Sem vulgarizar os meus sentimentos. Ou os que me acompanham. Não quero ser comum. E nem tão pouco normal. Eu quero ser a minha melhor versão. Eu quero ser eu. E perceber que temos todo o tempo do mundo para nos descobrirmos. E que andar apressado é o que nos faz ficar para trás. Como uma página mal lida de um livro. Eu quero fazer tudo outra vez. Mas hoje, eu vou te dar o old. E esquecer um pouco mais o Ctrl C. Eu quero subir ao palco. Como se fosse a primeira e última vez da minha vida. E sentir todas as sensações como nunca senti antes. A tremedeira nas pernas. O friozinho na barriga, atrás das coxias. O cheiro do gelo seco. O coração acelerado. A energia e o calor da aglomeração do público. Eu quero que isso se torne um ritual em todos os palcos que eu pisar daqui para frente. A palavra sucesso, para mim, passou a ter outro significado. Ou melhor, sentido. Não se trata mais de números, de curtidas. Comentários. E de pessoas aleatórias. Mas sim, de como a minha música vai chegar até elas. Se eu vou conseguir arrancar um sorriso. Um beijo. Ou até mesmo uma trilha sonora de um casal. Apaixonado. Isso hoje é o que faz sentido para mim. Eu aprendi a apreciar as coisas mais simples. E dar real valor e significado a elas. Eu quero continuar assim. Descomplicando o que parecia ser tão complicado. Eu quero continuar errando. Afinal, para acertarmos precisamos errarmos quantas vezes for preciso. Consegui admitir para mim mesmo que não sei de nada. E que amanhã talvez eu aprenda alguma coisa. Mas amanhã ainda falta muito tempo. E não deixarei mais nada para depois. Não guardarei mais os meus sentimentos. Um bom dia salva vidas. É libertador. Ainda mais em um mundo com pessoas de cabeça para baixo. Liberte-se. E seja a sua melhor versão. Apresento a vocês a minha nova versão. De O Te Quiero e The Ways Love. E tenho certeza que nunca mais vocês esquecerão de mim. Estos recuerdos de teu corpo. Me vão a quemar por dentro. Me desespero pouco a pouco. Já estou lendo de deseo. Eu te quero. Conmigo esta noite Tu corpo em meu Hacendo o amor Donde seja Só nós dois E a luna Mirando Todo o nosso Eu te quero Conmigo esta noite Tu corpo em meu Hacendo o amor Donde seja Só nós dois E a luna Mirando Todo o nosso Estos acuerdos de tu corpo Me van a quemar por dentro Me desespero pouco a pouco Já estou cheio de desejo Não me imagino nem sonhos Está lejos de tu boca Minha vida não é a mesma Se tu não está Não tenho forças Minha vida não é tudo Minha vida não é o amor Eu te quero Conmigo esta noite Tu corpo em meu Tu corpo em meu Hacendo o amor Donde seja Só nós dois E a luna Minha vida não é o amor Todo o nosso Eu te quero Conmigo esta noite Tu corpo em meu Hacendo o amor Donde seja Só nós dois e a luna, olhando tudo o nosso Eu te quero junto a mim, sinto o teu corpo Ai amor, há de tua pele, no fogo de placer Eu te quero, eu te quero comigo esta noite Tu corpo em meu, fazendo o amor Donde seja, só nós dois e a luna, olhando tudo o nosso Eu te quero comigo esta noite Tu corpo em meu, fazendo o amor Donde seja, só nós dois e a luna, olhando tudo o nosso E esse foi Franklin, o EPA, uma das grandes promessas da música nacional Eu digo porque conheço o trabalho, ele que tem a assinatura aí do Rick Bonadil Que é um dos maiores produtores do cenário musical do Brasil Anotem esse nome, Franklin, o EPA Agora, Xênia, tem um dos momentos mais glamurosos de um concurso de beleza, não é? Que momento é esse? O momento do nosso traje de gala É um dos momentos que, de fato, pode ser considerado decisivo no concurso de beleza Porque é um momento que você vê todo o glamour, você vê, de fato, o que é o grande diferencial do concurso É decisivo, na parte dos jurados, poder ver como é que as meninas têm a sua elegância, a desenvoltura, a simpatia Mas o momento mesmo, crucial, é o traje de banho E olha, por falar em jurados, daqui a pouco a gente vai apresentar Os nossos júris, na verdade, são pessoas pra lá de especiais Que vão representar, na verdade, escolher a grande representante da beleza piauiense Que vai disputar o título de Miss Brasil Globo No concurso que vai acontecer esse ano lá em Brasília Vamos começar, então? Vamos lá, hein, Ita? Isso aí, vamos lá, então, para a primeira candidata no desfile Traje de Gala Com vocês, Bruna Souza Do you remember the 21st night of September Love was changing the minds of pretenders While chasing the clouds away Our hearts were ringing In the key that our souls were singing As we danced in the night Remember How the stars stole the night away Baria Say, do you remember Baria Dancing in September Baria Never was a cloudy day My thoughts are with you Holding hands with your heart To see you Only blue talking love Remember How a new love was here to stay Now December Found the love that we shared in September Only blue talking love Remember The true love we shared today Hey, hey, hey Baria Say, do you remember Baria Dancing in September Baria Never was a cloudy day E agora vamos chamar Carla Buzá Firework Come and let your colors burst Make them go Oh, oh, oh You're gonna leave the know and oh Oh, oh, oh You're gonna leave the know and oh You don't have to feel like a wasted space Your original cannot be replaced If you wanna know what the future holds After a hurricane comes a rainbow Maybe a reason why all the doors are closed So you can open one that leads you to the perfect road Like a lightning bolt Your heart will glow And when it's time you know You just gotta highlight the light And let it shine Just own the night Like the 4th of July Cause baby, you're a firework Come and show them what you're worth Make them go Oh, oh, oh As you shoot across the sky Baby, you're a firework Come and let your colors burst Make them go Oh, oh, oh You're gonna never want E agora, na passarela, Emily Costa It's only rock and roll But I like it, like it Yes, I do Well, I like it Oh, yes, I like it I like it I said, can't you see That this old boy has been lonely If I could stick a knife in my heart Suicide right on the stage Would it be enough for your teenage lust? Would it have to ease the pain? Is it brine? If I could dig down deep in my heart Friends with water on the page Would it satisfy? Yeah, what is right on fire? Don't you think this boy is the same? He's insane I know It's only rock and roll But I like it I said, I know It's only rock and roll But I like it, like it Yes, I do Well, I like it Oh, yes, I like it I like it I said, can't you see That this old boy has been lonely Do you think that you're the only girl around? Ah, ah, ah I bet you think that you're the only woman around? Ah, ah E com vocês, na passarela, Gabi Lustosa I know your eyes in the morning sun I feel you touch me I feel you touch me in the pouring rain And the moment that you wander far from me I wanna feel you in my arms again And you come to me On a summer breeze Keep me warm in your love When you softly be When it's me When it's me you need to show How deep is your love? Is your love How deep is your love? How deep is your love? Because we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you and me I believe in you You know the thoughts of my very soul You're the light in my deepest, darkest hour You're the savior when I fall And you may not think I care for you When you know down inside that I really do And it's me you need to show How deep is your love, is your love, how deep is your love I really need to learn Cause we're living in a world of fools Breaking us down When they all should let us be We belong to you E agora na passarela, Joana Milena Somehow I made it through Didn't know how lost I was Until I found you I was beat, incomplete I've been had I was sad and blue But you made me feel Yeah, you made me feel Shining and new Like a virgin Touch for the very first time Like a virgin When your heart beats Next to mine Gonna give you all my love, boy My fear is fading fast Been saving it all for you Cause only love can last You're so fine in your mind Make me strong Yeah, you make me bold Oh, your love thought out Yeah, your love thought out I was scared and cold Like a virgin Touch for the very first time Like a virgin With your heart beats Next to mine Na passarela, Manu Amorim Na passarela, Manu Amorim Na passarela, Manu Amorim Take me down to the paradise city Where the crowds are screaming And the girls are pretty Oh, would you please take me home Take me down to the paradise city Where the crowds are screaming And the girls are pretty Oh, would you please take me home Oh You 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 Se inscreva no canal. 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 E na passarela, agora a nossa oitava candidata, Rai Lima. Se inscreva no canal. 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 E esse foi o desfile traje de gala. Um dos momentos mais glamourosos do Miss Piauí Globo, que é sem sombra de dúvidas o grande concurso de beleza hoje do estado do Piauí. Aproveitando para dizer que todas elas vestirão. O ateliê é de luxo é ancião. O ateliê é o ateliê de luxo. O ateliê de luxo é cafetar. Xênia, quem veio prestigiar essa noite hoje? Então, Tânia Miranda, diretora administrativa e financeira do sistema O Dia de Comunicação. Inclusive hoje, a presidente do jurado. Quanta honra. Exatamente. Daqui a pouco vamos falar com ela, né, então? Fran Lacerda, da Realiza Ceremonial, que é responsável por toda a nossa decoração aqui. Inclusive a Fran, que está assinando a Realiza Eventos, que de fato traz uma mega estrutura que não deixa a desejar para nenhuma produção de eventos do mundo. Isso garanto a vocês. Não só pela estrutura que eles têm, mas pela dedicação, pelo empenho, pelo amor que eles têm para fazer evento. É com eles mesmos. Com certeza. E o nosso querido doutor Carlos Tájira, cirurgião plástico. Sou super suspeita para falar sobre ele, porque ele é responsável por toda a minha beleza. E é uma das maiores referências, né, na cirurgia plástica do Piauí, doutor Carlos Tájira. Com certeza. Seja bem-vindo também. Marina Lima, que também foi Miss Piauí. Sou fã dela, ela sabe que há reciprocidade entre a gente. Marina deve saber o que está passando no coração de cada uma das candidatas, né, Marina? Márcia Miranda, coordenadora do curso de design de moda do Centro Universitário Uninova FAP. Bacana. E tem mais convidados. Temos, sim. Temos João Henrique de Almeida Souza, secretário de Planejamento da Prefeitura de Terezina. Nosso ministro João Henrique, hoje também abrilhantando essa noite especial do Miss Globo 2021. Vaelma Melo. Doutora Vaelma, que tem um instituto que leva o seu nome hoje, sem sombra de dúvidas. É uma grande referência não só no Piauí, mas no Brasil. Seja bem-vinda ao concurso. A nossa querida Gisele Pimentel, que está vestindo todas as nossas candidatas, inclusive, me vestindo. Além da Gisele, temos mais um ponto. Temos, sim. Cheivan Lima, presidente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. E também vem desempenhando um trabalho fundamental à frente da Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Quero aproveitar para a gente conversar rapidamente aqui com a presidente dos jurados, Tânia Miranda, que representa o Sistema, o Dia de Comunicação. Quanta honra recebê-la aqui nessa casa que pertence ao Sistema, o Dia de Comunicação, Terezina Hall, para um evento tão brilhante. Tânia, boa noite. Boa noite. É uma honra para nós que fazemos o Sistema, o Dia de Comunicação. O Sistema, o Dia de Comunicação sempre apoiou as atividades culturais do Estado. E está presente, participando hoje em parceria com o Mariano Marques, esse querido que sempre nos apoiou também e sempre esteve presente em todos os nossos eventos. Então, existe essa parceria, essa recíproca. E eu gostaria de parabenizar o Mariano e todos os que fazem, que estão aqui presentes, fazendo parte deste grande evento. Responsabilidade grande para escolher a grande representante deste concurso. Nossa, eu estou aqui, sinceramente, nervosa. Muitas mulheres bonitas e o páreo é duro e muito difícil. Sem dúvidas. E a escolha aqui vai ser muito difícil. E olha, está aí, então, a Tânia Miranda representando os jurados ao longo de todo o programa. A gente vai aproveitar para bater um papo com cada um deles, conversar um pouco mais. E aproveita, o Miss Piauí Globo 2021 também está sendo transmitido através do portal odia.com. A gente vai agora para o intervalo, próximo bloco. Tem coisa boa, hein, Xenia? Tem atração aí vindo, hein, Juliana Albano. E daqui a pouco também tem traje especial de banho. Intervalo comercial. Vamos chamar todas as meninas novamente. Vão entrar todas. Aproveitar. Então, antes do intervalo, vamos convidar todas as candidatas que desfilaram aqui nesta noite. Na início de noite, a gente pode dizer com traje de gala. Elas que, de fato, estão representando bem o estado do Piauí. Eu já falei, né, Italo? Qualquer uma dessas meninas que for eleita, com certeza vai representar muito bem o nosso estado. Não tenho dúvida disso. Bacana. A gente pode chamar o intervalo com elas? Vamos lá. É isso aí. Intervalo comercial Miss Piauí Globo 2021. Aqui na O Dia TV, emissora afiliada Rede TV no Piauí. A gente volta já. Eu quero te achar, mano. Eu quero te achar. Eu quero te achar. I want your everything as long as it's free I want your love Love, love, love I want your love I want your drama The touch of your hand I want your letters to the kiss in the sand I want your love Love, love, love I want your love Love, love, love